O desejo sem igual, quero ser como o Cristo. Este é o meu grande ideal, quero ser como o Cristo. Este Senhor tenha de ser, que o mundo inteiro possa crer. Sua presença em meu viver, quero ser como o Cristo. Vida perfeita, sem igual, quero ser como o Cristo. Este é o meu grande ideal, quero ser como o Cristo. Em seu poder desejo contar, que o seu amor testemunhar. Eis meu sincero, amém. Quero ser como o Cristo. Em paz celeste, purificar-me. Amém. 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 Aleluia! Que maravilha! Glória a Deus! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Tchau, tchau, tchau.